O Intendente do Estado do Área do Infraero, o Ziel Vieira, como é que estão os preparativos operacionais já de olho na Copa? Nós estamos com uma preparação muito boa e a nossa expectativa é que o passageiro do aeroporto passe essa demanda que está por vir com muita tranquilidade, muito conforto, que é peculiar aqui ao Pinto Marquinhos. Nós temos hoje já uma nova sala de embarque em operação, essa sala de embarque é maior do que a nossa sala de embarque existente. Essa sala de embarque vai ficar funcionando por todo o tempo, não é somente para o período da Copa, além disso, foi criado um terminal remoto temporário que vai estar dando conforto ao passageiro que vai embarcar através de posição remota no aeroporto. Nós temos guichês independentes para voos domésticos e voos internacionais, de maneira que os passageiros não concorram. Está sendo inaugurada até o final dessa semana uma fanzone, que é uma área de entretenimento para os passageiros e usuários do aeroporto, que fica aqui no nosso mirante. Então, a nossa expectativa é muito boa para a demanda que está por vir durante o período do mês de junho e junho. E voos internacionais especiais da Copa, programados também? Nós temos voos programados para o período da Copa e voos que ficarão também depois do período da Copa, voos internacionais. Especificamente, nós temos uma operação muito grande com voos internacionais durante o dia 16 de junho, que é um voo que a empresa Aeroméxico está vindo do passageiro do México, que está assistindo as instituições do Brasil e México. E durante esse período nós teremos 28 voos internacionais somente no dia 16 de junho. É uma operação muito interessante para a Aero trabalhar, que é um dia peculiar para a gente. É uma operação muito boa para a gente.